Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Skate 3. E como vocês me pediram muito, eu estou aqui novamente com o Mike. E aí Mike? Fala galera, beleza? Bom galera, então hoje nesse vídeo nós vamos fazer aqui... Primeiramente, né, nós estamos nesse local que tem esse cano, pra tentar ali fazer algumas manobras e cair lá naquela pista lá de baixo. Nossa, eu acabei caindo. Ainda bem que eu marquei o local. Bom, então vai ser o seguinte, três tentativas de cada um, quando o Mike for tentar, eu vou mudar aqui pra câmera dele, dessa forma que dá pra fazer, beleza? Daí a gente vai fazer três tentativas de cada um, e depois a gente vai partir para as challenges. Bom, então vamos lá, você quer começar? Pode começar aí. Tá, então primeiro vou eu, objetivo... Opa, peraí, vai lá. Quase caí. O objetivo é cair lá naquela pista lá de baixo, então. Nossa, eu odeio quando ele faz isso, cara. Tá, vamos... Que bizarro isso. Vamos tentar recuperar aqui a velocidade. Ih, será... Ah, vou ter que passar pelo lado aqui. Beleza? Não! Nossa! Nossa! Tá, primeiro já foi. Vai você agora, vamos... Beleza. Vamos mudar um pouco. Bora. Deixa eu marcar aqui um ponto. Aí. Fui! Vamos ver se o Mike vai... Vai mostrar hoje as suas habilidades aqui no Skate 3. Que bizarro isso. Não! Olha aí. Olha aí. Eita! Nossa! Vou ter que passar pelo lado também. Ah, pelo menos você não caiu. Vamos! Será? Nossa, quase, quase. Vai você. Beleza. Lembrando, pessoal, que esse desafio foi a gente que inventou. Porque esse local aqui é bem legal, né? Ah, que massa. E é bem desafiador também. Vamos lá, vou tentar me manter aqui dentro. Vou pular isso aqui. Opa! Beleza. Acho que agora vai, hein? Estou com uma velocidade boa. Essa é a parte mais difícil. Ah! Ih! Meu Deus, o que foi isso? Que bizarro. Pô! Tá. Vai lá. Eu? Beleza. Vou deixar pra conseguir na última. Fui! Nossa, caí errado agora, mano. Belo salto. Vai, maluco. Aí. Ah! Ué! Nossa! Não, vai de novo. Esse daí não vai... Ah, você vai... Ah, beleza. Esse cano tá... Tá me trollando, velho. Esse cano é troll. Ah, mas não é possível, velho. Vai mais uma vez, eu te dou uma chance. Beleza. Ah, tá. Nossa! Tem condições? Tá feia a coisa, velho. Como assim? Puta merda. Foi. Ah, agora vai. Agora tem que ir, né? Eu não tô conseguindo passar... Passou. Foi. Quase. Quase caí, mas foi. Isso. Beleza. O certo é pular ali, né? Mas... Tudo bem. É. Será que vai... Um... Nossa! Eita! Nossa! Conseguiu! Consegui. Muito bom. Agora é minha vez. Depois de várias tentativas aí, também, de tantas chances que eu te dei ali. É mesmo. Vai, tô olhando você também. Vamos lá. Ai, caramba. Nossa! Meu Deus! Ai, vai pelo lado, velho. Volta alto. Ah, perdi velocidade. Mas dá pra ganhar ainda, eu acho. Vamos lá. Será que vai? Vai! Ai, vira, vira! Ah! Quase, galera. Quase. Valeu a intenção. Quem sabe, na próxima, eu consigo. Se vocês curtiram esse desafio, peçam aí que a gente faz mais, não necessariamente nesse local, em outros locais aí que vocês sugerirem. Enfim. Você tem mais uma vez pra ir? Não. Não? Beleza. Beleza. Vamos pro challenge agora? Vamos pro challenge. Então, a primeira challenge que a gente vai fazer aqui, também foi a pedido de vocês, que é aquela skate. S.K.A.T.E. Isso. Você cria aí? Cria. Beleza. Vai, skate, que... Alguma em especial ou pode ser qualquer uma? Qualquer uma. Beleza. Então, pra quem não conhece essa challenge, é o seguinte. A primeira pessoa vai fazer uma manobra e a outra vai ter que copiar certinho essa manobra. E é basicamente isso. Sim. E ganha. E daí quem vai perdendo, né, vai ganhando as letras. S.K.A.A.T.E. Isso. Quem completar primeiro perde, né? Isso. É bem simples. É parecido com o one-up, só que o one-up é de quem faz mais pontuação. Mais pontuação, né? Mas o estilo é o mesmo. Quem que vai começar? Sou eu? É você? Ah, você tá no lobby ainda. Só iniciar aí. Esse local é interessante. Só iniciar? É. Não. Ah, sou eu que inicio. É você. Beleza. Parece ser legal o lugar. É. Eu acho que é naquele local que a gente vai ter que pular. Ah, sim. É eu primeiro. Você é o primeiro. Putz. Vamos ver o que ele vai fazer. Hill flip 360. Não é muito difícil. Não. Tô pensando aqui. Ah, não saiu o hill flip. Droga. Pop chovete. Chuvete, na verdade. É, pop chovete. Quase. O 360 foi. Pois é. Vamos lá. Próximo. Dei azar, porque o hill flip é bem fácil. Tomara que você... Olha, agora eu não vou conseguir. FS, pop chovete 180. Vamos ver se eu consigo agora. Quer ver eu dar um hill flip agora? Ei. Ei. Ah, acho que não contou, porque você fez... Ah, eu caí no meio ali. Feou no meio. Ah, eu... Nossa, tô sendo humilhado aqui. Faz um óleo aí, normal. Ô, louco. Opa, você não pode cair ali no meio. Ah, é. Beleza, eu sou o líder agora. Agora você que manda... Pra mim copiar. O que foi isso? Pop chovete 360. Nossa, que sem graça. Pior que é tão simples e a gente não consegue copiar, velho. É. É que é muito parecido também o comando, né? Pra fazer elas. Ah... Ué, não contou, mas eu fiz. Você fez um ollie. Puts. Um ollie simples. Vamos lá. Bom, vou tentar dar um kickflip agora. Vamos ver se sai. Ih. O que foi isso? Só sai pop chovete, velho. Puts. Vamos ver se vai agora. Quero ver você imitar, então, esse pop chovete. Ih. Que feio, mano. Galera, essa aqui, na minha opinião, é uma das challenges mais difíceis do fadu. É, é muito difícil, velho. Porque na hora quando você tá jogando descontraído, você faz, né? Agora ter que imitar o comando é difícil. E o grab não conta. O grab não conta. Só flip mesmo. Eu consegui o kickflip. Kickflip. 360 ainda. É. Quase. Nossa, velho. Se você virasse mais um pouquinho, ia dar. Foi. Quanto que tá? 3 anos. Ixi, você virou, mano. Acabei virando. Vamos lá. Nossa. Nossa, esse foi foda, hein. Só falta eu não conseguir copiar também. Um OLI 180. Fala sério. Não. Nossa. Virou demais o skate, velho. Que feio. Pois é, galera. Por mais simples que a manobra seja, imitar é difícil. É bem difícil. Ah, eu podia... Ah, foi repetido. Foi repetido? Não pode ser repetido? Não. Não. O que que você tem que imitar agora, hein? No OLI Kingflip. Beleza. Beleza. Vamos lá. 360 ainda. Ah, Popsuit. Popsuit. Ainda nem pegou. E nem perco. Eita. Nossa. Tentei de tudo. Tá. Se você perder, já era, hein. Tem que ser coisa diferente, né. Tem. Como assim? O que que foi? Popsuit 180. FS, Popsuit 180. Mas não foi isso. É, pior que eu acho que... Sei lá. Ah, não acredito que eu não consegui cair ali. Nossa, velho. Nós estamos bem, hein. Estamos ótimos. É, galera. Skate é tenso. É bem complicada. É a última agora. Quem ganhar, ganhou. Fiz tanta manobra quanto eu sou um kickflip. Pois é. Parecia que foi um double kickflip, mas não foi. Ah, bosta. Ó, agora eu consigo fazer o kickflip aqui. Terminou. Esse skate feio. O que que vai tá? O que que mostrou ali? Eu dando um... Um flip ali. Nossa, esses replays são muito cabuloso. É. Beleza. Qual que é a próxima? Vamos voltar pro lobby. A próxima é um half of meat, que também pediram bastante. Ó, kickflip. Não, não saiu. Fiz. Fizem umas manobras aqui que é interessante. Ah, half of meat. Half of meat. Ó, engraçado que aqui a gente faz manobra diferente, tá? Sim. Verdade. Ó, kickflip. Double heel flip. Late kickflip. Kickflip. Não é difícil, mas aquela challenge ali é pra acabar mesmo. O problema é você imitar, né? O comando. Esse que é o mercado. Sim. Beleza. Vou procurando aqui. Beleza. Half of meat battle. Putz, perca tem bastante. Deixa eu ver aqui. Mega meat. Vamos ver esse aqui. Vamos lá, então. Giant purpose. Beleza, estamos indo lá pro próximo local. Vamos ver se eu lembro onde que é. Vamos ver se não sai tão feio igual esse skate. É. Skate realmente é difícil. É complicadinho. Vamos ver aí. Esse loading é bem demorado. É no Mega Park. Ó, creio eu... Onde será que é? Eu nunca fiz um half of meat aqui. Você já fez? Não. Será que é pra pular aqui? Tem aquela rampona aqui também. Tem aqui também, né? Ó. Sim. Go to marker. Deixa eu marcar aqui. A rampa, no caso, é ali do outro lado, né? Aqui. Ó, será que dá pra dropar daqui, ó? Deixa eu ver. Tipo assim, ó. Ó, acho que dá, hein? Ó, eu errei. Deixa eu tentar. Deixa eu marcar o local mais à frente aqui. Mas eu acho que dá sim. Aqui, ó. Quando é em rampa assim, ele cai de boa. Ui. Isso aí, a sorradura é acertar, né? Acertei. Acertei também. Uh! Nossa! Esborrachei ele. Nossa, o cara sai com muita velocidade, velho. Sai. Só vim aqui, ó. Já era. Ah, soltei o skate, burro. Bom. Vamos tentar mais uma vez. Ah, não vai dar. Então, vamos começar? Bora. Não faço ideia onde que é esse half of meat. Mas vamos ver. Ó, é ali mesmo. Ah, caindo lá na outra rampa, né? Não lembro de ter feito esse. Como que é? De pontuação? Já vamos... Ei, mas vamos ver o que é. Você vai ter que pular aí por cima? Larga esse skate, velho. Pula. Nossa. Pula, pula. Pula. 59. É, eu achei melhor ir sem skate. É. É que a setinha ficou trolando ali, né? Pois é. É só ir lá pelo... Pelo buraco lá da cerca. Ainda bem que você foi primeiro. Ai, droga. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Larga o skate, mano. Nossa. Já larguei. Nossa. Vai, pula, rapaz. Não. Não. Ah, não vou passar. Pula. Eu achei que ele ia quicar mais lá pra baixo. 59. Tá, eu vou com o skate que eu acho que vai mais rápido. Sei lá. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui, ó. Putz. É. Larga o skate. Nossa. Vai, vai. Essa foi feio. Essa foi feio. Mas dá pra ir com o skate e pular por cima ali. Dá. Só acertar. O que que é isso que eu tô fazendo? Não me pergunte. Vai, vai. Nossa. Vai, 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 carinha. Se joga, se joga. Boa. Ah, agora sim. Nossa. Olha. Mas é safado, mano. Olha. 85 mil. Putz. Quando dá esse pulinho, velho. É. Muito bom. Ainda mais a descida ali. Embala que é uma beleza. Fui. Se bem que não tá difícil de você me passar, não. Na primeira eu fui mal. Olha. Nossa, certinho. Vai. Nossa. Vai, rapaz. Vai, cai aí. Pula aí. Pula. Isso. Vai. Vamos. Oxe. Chega. Muito bizarro, velho. Minha vez. E quando que acaba isso? Eu acho que é agora. Sei lá. Ah, eu achei que passava. Ah, eu acho que passava, mas se você disse, não sei o que aconteceu, né? É. Ah, não. Caiu. Ah, foi bem. Olha. Vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Que porcaria. Ganhou. Ganhei. É isso aí. Vamos ver o melhor salto. Olha. Foi o último? Nossa. Esses pulinhos que ele dá é bizarro. Esses pulinhos são bons, hein? Beleza. Retornando ao lobby. O que que é a próxima agora? Bom, a gente pode fazer ou uma Death Race ou um One Up. O que que você prefere? Ah, vamos fazer uma Death Race? Pode ser. Não, não é para o próximo daí. Beleza. A gente já fez também no vídeo anterior, né? É, se bem que a gente fez Death Race também lá. Mas... Pode ser então? Pode ser. Cria uma aí, então, que a gente não tenha feito ainda. Beleza. Tem como criar a corrida de equipe? Deixa eu ver. Se der, é interessante também. Bom, aqui no Versus tem Spot Battle, Half Meat, Street Contest, Trainee Contest, Death Race, Domination, Skate One Up. Vamos ver a Death Race. Acho que com o time não tem. Ah, tá. Park, Final Mountain Race é faster than water. Deadly Beach. Vamos ver se tá aqui. Não. Spirit Rills. Pode ser essa. Vamos ver. Não faço ideia onde que é. Também não sei. Estamos aqui marcando os nomes, né? Que sempre a gente vai fazer aí, pra não fazer repetido. Enquanto isso, tava curtindo aqui as rampas ali do... Do Mega Park. Uhum. Beleza, vamos lá. Qualquer hora a gente tem que fazer um... Uma challenge ali da... No Street Park, no Mega Park ali. É, tem uma Street Contest ali, que é bem legal. Mas a gente faz... Ah, essa daqui. Essa daqui é interessante. Essa daqui é legal. Beleza, nossa. Vou começar aqui, então. Vamos lá. Bora. E aí, rapaz. Tá pensando o quê? Vamos. Nossa. Meu carinha sempre sai atrasado. Ganhar velocidade. Beleza. Vamos. Nossa, velho. Tem que ter uma rampa lá pra frente, né? Aqui já. Oi. Você tá muito perto, velho. Que isso? Nossa. Ainda bem que você me atravessou aqui. Tem uma rampa. E agora? Pra que lado aqui? Ah, pra direita. Cuidado. É, tem uma rampa. Agora. Opa, não era rampa. É aqui agora. Beleza. Beleza. Ai, caramba. Nossa. Aqui é tenso. Ah, passei, mano. Nossa, burro. Eu virei o meu skate de lateral. Sai fora. Ah, saiu na minha frente. Que mentira. Eu caí na frente? Ui. Beleza. Vamos. Essa daqui é tensa, hein? Beleza. Ai, nossa. Bati na pedra. Caiu? Acredito. Caiu. Bati na pedra, na volta. Eu tinha caído certo, mas acabei batendo na parede. Ah, caí. Não, não, não. Vai, vai, vai. Essa daqui é bem alta. Ah, também não consegui passar dessa daí, não. Ah, é aqui já o finalzinho. Uhul. É, essa é bem curtinha, mas eu curto isso aqui por causa daqueles saltos. Mas essa corrida é massa. Aham. Apenas ser curtinha. Bom, chegamos ao fim aqui. Novamente eu perdi. Quer ir mais uma? Vamos ver. Não. Tá tranquilo, senão talvez o vídeo fique muito longo. Beleza. E, pessoal, lembrando, né? Falem aí as challenges que vocês querem ver aqui no online com o Mike. E também se vocês querem que a gente explore algum local que não seja exatamente uma challenge, igual a gente foi no cano hoje, a gente pode ir em outros locais, que é bem legal também. A gente pode fazer as nossas próprias challenges no jogo também. É, também quem manjar do jogo e souber o nome da challenge, né, fica até mais fácil. É, exatamente. Se gostar de uma challenge, quer que a gente faça aí, fala o nome que a gente... Mostra aí. Beleza. Isso mesmo. E lembrando que, já que vocês curtiram a participação do Mike aí, em breve nós estaremos com as DLCs aqui do Skate 3 e também estaremos jogando por lá. Novos mapas, novos cenários, novas rampas. Isso aí. Muito interessante. E novas challenges também. Certeza. Mas então é isso. Agradeço aqui novamente ao Mike por participar do meu vídeo. Valeu. Muito obrigado. E galera, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa um like favorito aí pra avaliar. E a gente se vê aí no próximo vídeo de Skate 3. Valeu então. Um grande abraço a todos e fui. Falou. Tchau. 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 Tchau.